O 10º Batalhão da Polícia Militar já iniciou os preparativos para a Copa Tiradentes de Futebol do ano de 2023. Essa será a 24ª edição da competição e a data de início já está estabelecida. O campeonato iniciará no dia 6 de junho e acontecerá todas as terças e sextas-feiras a partir das 7 horas da noite. Como foi o ano passado, nós teremos três categorias. A categoria aberto, que joga qualquer pessoa com qualquer idade. Nós teremos a categoria master, que é acima de 40 anos e teremos a categoria supermaster, que é acima de 50. A categoria aberta tem 12 times e as outras duas categorias têm seis times cada um. Também teremos premiação para as equipes vencedoras e também para alguma outra, talvez segundo e terceiro lugar. E também premiação para o artilheiro, o melhor goleiro da competição. É o que sempre a gente faz, além dos troféus que a gente também dá para as equipes campeãs. O objetivo da Copa Tiradentes sempre foi a integração da Polícia Militar e Rúnia de Moura com a sociedade. Até porque é o objetivo maior. Claro que ali as pessoas estarão vendo os jogos, vem muitos familiares. Exemplo do ano passado, principalmente na final, a gente sempre tem uma demanda muito grande de pessoas. Passa de quem as pessoas visitando os jogos na final. Então o objetivo nosso maior é esse. Sempre será essa integração da Polícia Militar com a sociedade rúnia e morense. Haverá consumos internos, por exemplo, que tem o churrasquinho, tem as bebidas que as pessoas podem consumir aqui. E também é um ambiente seguro, em que as pessoas podem vir e se divertir, trazer seus familiares, trazer seus filhos também para participar do evento. Além de Rolim de Moura, as equipes participantes serão de diversos municípios da região. Possivelmente, quando a gente fala de outros municípios, a gente fala dos times na categoria Master e Super Master, né? Que envolve os municípios da região da Zona da Mata e talvez um outro município fora da região da Zona da Mata, por exemplo, de Cacoal. Talvez ali algum time de Presidente Médici ou de Paraná. A expectativa é que a 24ª edição da Copa Tiradentes seja mais uma competição de sucesso, com jogos acirrados e de alto nível técnico. Além de uma premiação atrativa para os vencedores.